Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Adna e eu estou aqui com mais um vídeo para vocês e dessa vez é para falar sobre o sorteio que o blog Adna Cosmetics está fazendo, tá bom? Então, o sorteado vai levar para casa, quer dizer, eu vou mandar esta câmera aqui, tá vendo? Ela é da Vivitar, DVR615HD, tá vendo? E atrás dela tem assim, você pode abrir, que é ao mesmo tempo que você vai estar filmando, entendeu? Você pode ver assim o filme aqui, nesse lado de cá e aqui está todos os botões para você poder trabalhar com a câmera, tá vendo? Essa é a câmera, tá? E esse aqui é ao lado dela e ele é fininho assim, tá vendo? Ela tem esse botãozinho aqui, na verdade também ainda não sei o para que é, mas ela é fina, tá? E tem a frente e atrás dela, tá bom? Então, essa câmera aqui é a câmera que o blog Adna Cosmetics está sorteando. Para participar do sorteio, você tem que seguir o blog Adna Cosmetics publicamente. Você tem que seguir o blog Adna Cosmetics no Twitter, tá bom? E deixar todos os seus dados embaixo do blog, embaixo do post, tá? Eu vou deixar o link bem embaixo do vídeo para vocês, tá? E também dar o retweet, eu quero ganhar a câmera que a Adna Cosmetics está sorteando, mas a frase do retweet, o link também vai estar no post, tá bom? Para vocês fazerem. Então, é isso que vocês têm que fazer, só seguir o blog publicamente, seguir o blog no Twitter, dar o retweet da frase, tá? E deixar os seus dados embaixo do post, tá? O post já está lá no blog, já está lá tudo explicadinho, bonitinho para você poder participar, tá bom? Então, a câmera vem nessa caixinha aqui, tá vendo? Nessa caixinha, e a caixinha abre assim, e na caixinha, na caixa você tem o CD, tá? Deve ser o CD de instalação, alguma coisa assim, esse CDzinho aqui, e também tem o cabo dela, tá? Esse cabinho aqui. Agora, hoje em dia, vende o cabo que tem esse fim aqui, e também para o USB, tá? Que dá para os dois lados. Tem todas as lojas que vende material de computador, tem o cabinho, tá? Aqui um lado é assim, e outro lado é do USB para colocar no computador, que hoje em dia já não usa mais assim, tá? E vem todos, vem os manuais. Esse aqui é o manual, e tem em várias línguas, tem vários manuais aqui em várias línguas, entendeu? Mas tem em português também, tá bom? Português e inglês, então esse aqui é o manualzinho. Vem com a cordinha para você poder prender, essa cordinha aqui, tá? Que é para você prender a câmera, tá bom? E mais um outro papelzinho de explicação, tá? Então, tudo isso aqui é o que vem na caixinha, tá? Junto, é mais esse aqui, junto com a câmera, tá bom? É bem fácil de usar, tá? Não tem mistério nenhum, entendeu? E é isso aqui. Então, como eu falei, gente, para participar do sorteio, eu vou deixar o link do post bem embaixo do vídeo. No post vai ter toda a explicação para vocês participarem, mas eu já dei a explicação para vocês, entendeu? Eu espero que todos participem, é bem legal, entendeu? Essa câmera aqui é da Avon, tá? Foi o que eu recebi da Avon e agora eu estou sorteando para vocês, tá bom? Agora, o sorteio vai ser realizado quando o blog Adina Cosmetics completar 500 seguidores, tá? O blog já não tem muito tempo, o blog tem de janeiro, fevereiro, março, abril, março, junho. Tem cinco meses de vida. É, vida. Tem cinco meses que está funcionando, entendeu? Então, eu estou fazendo esse sorteiozinho aqui para vocês, entendeu? Mas, como eu falei, para participar é só seguir todas as regrinhas e o sorteio será realizado quando o blog completar 500 seguidores, tá? Como eu já falei antes, eu espero que todos participem, tá? Eu quero desejar sim boa sorte para todos, entendeu? O post já está lá no blog já há um tempo, tá? O sorteio já está acontecendo há um tempo, mas é que eu ainda não tinha feito ainda o vídeo. Então, hoje eu estou fazendo o vídeo para vocês, para poder vocês participarem do sorteio, tá bom? Se vocês também quiserem se inscrever no canal do blog da Adina Cosmetics, que é o Makeup by Adina também, vai ser assim, perfeito, maravilhoso. Se vocês também quiserem fazer uma visitinha no Facebook, no fanpage da Adina Cosmetics também. E se vocês também quiserem curtir a página do Facebook também, vai ser assim, perfeito, maravilhoso, tá? Eu quero agradecer a todos pelo carinho, pelos comentários, por tudo, por tirar assim o seu tempo tão sagrado assim para assistir os vídeos, para poder participar dos sorteios ainda. É assim, de muito, 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 muita alegria mesmo, tá bom? Então, gente, muito obrigada por tudo, tá? Como eu já falei, espero que vocês venham participar do sorteio. E assim que completar os 500 seguidores, o blog vai fazer o sorteio, tá? Então, gente, um beijo para todo mundo e a gente se vê no meu próximo vídeo. Então, vai, tchau, tchau.